Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, 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 o Dado, Dona Bele e Vanessa Camargo estão viajando e sim, estão passando o periadão em Alto Paraíso de Goiás. O menino gosta tanto de lá, né? Será que ela é turístico, tem muita coisa boa lá? Ah, ele gosta muito de viver lá nesse lugar, né? Vanessa também gosta muito de natureza. Então, gente, eles gostam muito de Alto Paraíso de Goiás. É um excelente lugar pra ir mesmo, né? Só natureza, não é tão longe, né? E aí, gente, o que que acontece? Os dois foram almoçar na casa da sogra, né? E depois partiram, né? Tá andando, assim, porque tudo é longe, né? Se quiser ir pra fazenda, tem que vir de São Paulo, né? Aí de São Paulo pra Goiânia, Goiânia pra Alto Paraíso, né? Então, eles estão, assim, tranquilos, né? Agora, as crianças continuam com ela, né? Porque tava com o pai, mas aí acabou as férias, então, as crianças continuam com ela, né, gente? Eu acho que deve ser um baco muito duro, né? Pra essas crianças, porque tinha o pai dentro de casa, cresceu, né? Cresceu vendo o pai dentro de casa junto com a mãe, né? Aí, de repente, do nada, entra outro homem estranho dentro de casa, dizendo que é o padrasto e tudo, né, gente? Então, é muito complicado, né? Os adultos querem ser felizes fazendo as crianças, que não tem nada a ver com isso, sofrer, né, gente? Porque essas crianças estão sofrendo. Essas crianças estão sofrendo, porque crianças, assim, ninguém quer ver pai e mãe separados, né, gente? Quer os dois juntos, né? Então, de repente, eles tinham ali o pai e a mãe, de repente, assim, acabou tudo, foi tudo pro buraco, né? E outro homem dentro de casa. Eu só espero que dê certo, né, gente? Dê certo ele, essas crianças, que dê tudo certo, porque é muito difícil, né? É uma perda, assim, né? Perda que eu falo é assim, se sua mãe sai de casa é uma perda, se seu pai sai de casa também é uma perda que você tá tendo, né? É onde a pessoa pega depressão, né? Porque tudo acontece muito rápido, né? Pois é, e a Vanessa também, gente, tá fazendo uma mansão, deve estar fazendo não, gente, já terminou. Só tá fazendo mesmo algumas coisas, assim, acabamento, ela tem uma mansão, gente, que eu nunca nem vi. Acho que é melhor do que a casa da Hebe, né, do Marcelo Rezende. Então, ela tem uma mansão bem bonita, né? E eles tão bem, né, gente? Tão felizes, tão ficando mais escondidinho pra ninguém falar deles, tão ficando na deles, né? Ninguém ainda não encontrou agora, nem Vanessa, nem Camargo não encontrou ainda, né? A Vanessa Camargo e a Camila Camargo são muito, assim, juntas, né, gente? Elas têm, assim, um... elas dão muito certo uma com a outra, né? Então, quando elas vão pra São Paulo, né? A Vanessa vai pra São Paulo, pra lá em São Paulo, é o tempo todo juntas, né, gente? As duas irmãs, que gracinha, são, assim, duas irmãs pela outra, né? Muito bom. Agora, ao contrário do Igor, né? Que o Igor só fica subido, né? Ninguém vê falar nesse menino. Ah, credo! O meu portão É diga, ó Ó Ó Ó Ó